Gente, tô tentando arrumar esse bigode pra gravar Oh meu Deus Eu não sei como vocês estão, mas eu não tô nada bem Resolvi ver um seriado novo e eu peguei um pancada Eu tô assim, meio louco, meio pneu, meio sofrido, meio choroso Porque esse seriado, gente, vocês não tem ideia Eu comecei a ver um lançamento do Netflix Chama Make a Murdery, que é uma série documental Acho que tem duas semanas que saiu na internet E olha, eu tô no segundo episódio E eu já tô assim... Três E aí você fica puto, porque você vê isso acontecer, né Você vê o cara perdendo 18 anos da vida Você fala, caralho, como é perder 18 anos? Se isso acontece nos Estados Unidos, imagine no Brasil E aí quando ele sai, ele resolve entrar com ação contra o Estado E aí ele é acusado por outro crime que ele também não cometeu Do we have a body or anything yet? I don't believe so We have Steven Avery in custody though Are you kidding me? Vendo Make a Murdery, eu lembrei muito de um dos livros que se não for o que eu mais gosto É um dos que eu mais amo Eu li no meu primeiro semestre de faculdade de jornalismo E assim, é um dos livros de verdade, assim, que eu recomendo pra todo mundo Eu acho que eu já emprestei isso pra algumas pessoas É, se chama A Sangue Frio Do Truman Capote Eu acho que vocês sabem Truman Capote escreveu A Bonequinha de Luxo Além de Bonequinha de Luxo com a Andrew Tem o filme Capote E no filme Capote mostra muito desse livro Porque após fazer o sucesso todo que ele fez com Bonequinha de Luxo Ele queria escrever outro livro e precisava ser outro sucesso Então ele foi pro Kansas E escreveu esse livro Ele começa acompanhando o assassinato de quatro pessoas de uma família tradicional E depois se desrola com entrevistas com os dois assassinos I can't finish till I know what happens The world will see you as a monster I don't want that I've decided on a title for my book In Cold Blood Caralho, tô dando spoiler do livro Desculpa, gente E aí, quem não tiver viajado pra Francoso Pro Rio de Janeiro Pra Fernandes de Noronha nesse final de ano Pode ir assistindo e a gente comenta aqui embaixo E eu vou ver bem devagar porque Dá uma dorzinha Eu, às vezes, olho pra lá, gente Tô aprendendo ainda Então, assistam, tá disponível no Netflix todos os episódios Não estou ganhando nada Ainda do Netflix pra falar bem dele Mas eu espero que vocês assistam E depois a gente pode comentar aqui embaixo Eu não quero ver brigas aqui embaixo Nesse campo de comentário Ok, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau